Não precisa muita coisa para se viver em paz Um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, nada mais Não precisa muita coisa para se viver em paz Um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, nada mais Quem luta e vence na vida, vive com muito prazer Mas sem amor e carinho, sofre e não pode esconder Disse, não peça um poeta, sem amor quase nada se faz Quem tem amor e carinho, é por exemplo de paz Não precisa muita coisa para se viver em paz Um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, nada mais Não precisa muita coisa para se viver em paz Um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, nada mais Quem luta e vence na vida, vive com muito prazer Mas sem amor e carinho, sofre e não pode esconder Disse, não peça um poeta, sem amor quase nada se faz Quem tem amor e carinho, quem tem amor e carinho, é por exemplo de paz Não precisa muita coisa para se viver em paz Um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, nada mais Um pouquinho de amor, nada mais Um pouquinho de amor, nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Um pouquinho de amor Amém.